Música Valeu galera! Estamos na terceira edição desse grande espetáculo E cada ano conseguimos superar positivamente Com grande estrutura E hoje inaugurando uma mega iluminação Uma mega estrutura Pela primeira vez em Campo Verde Lorenzetti se transformou num mega palco De um grande espetáculo Que com certeza vai ficar na história Música 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 Tá maravilhosa, como todos os anos Música É isso aí né, isso aí né Arrebentar a boca do balão Música DJ Pichaco no evento É o terceiro ano que ele tá fazendo É um sucesso A festa vai bombar A galera vai comparecer E você vai dançar sem parar Com certeza Música Mas muito melhor que o ano passado Tá animado, o som tá bacana O ambiente tá legal Tudo fantasiado, vai dar mó legal aí Puxa, vai bombar Hoje o pau vai dourar, meu Deus Bora! Bastante gente né Melhor que o ano passado É isso aí né É isso aí né E-ê pessoal, hein E-ê-ê-ê pessoal, hein Banda Tempestade De 10 Música Música Vai ser por 3 anos e é a melhor que tá tendo até agora Essa banda é a tempestade de 10 Nós tocamos rock Essa banda é a tempestade de 10 Passou-me Isso E aí E aí E aí Tenho tudo, mas não tenho nada Posso tudo, não consigo nada Quem é o louco insensato Que disse que se não acreditarmos Não vamos viver na mente Será que ele conseguiu usar Tentando até hoje É tão fácil dizer pra ir em frente É tão fácil dizer se fosse eu É tão fácil não ser eu mais É tão fácil dizer pra ir em frente É tão fácil dizer se fosse eu É tão fácil não ser eu